Olá, nós somos a Dampris e estamos há mais de 50 anos construindo sonhos. Hoje estamos novamente na obra Terraço Beach Park em Osasco para apresentar a evolução do mês de maio para vocês, onde atingimos um percentual de 88,5 por cento de obras executadas. Agora o nosso estagiário Felipe irá contar mais um pouco sobre as atividades que aconteceram por aqui para vocês. Os serviços executados neste mês de maio aqui na obra do Terraço Beach Park foram instalação de antena e interfone, impermeabilização das áreas comuns, massa e textura na fachada, pintura interna segundo ademão, instalação de portas internas e de área de serviço, estrutura da guarita, conclusão da rampa da entrada de veículos, instalação de louças e metais, instalação de caixilhos, instalação de porta corta-fogo. Aproveite em nossas últimas unidades disponíveis e visite o nosso decorado aqui no empreendimento. Continue acompanhando mês a mês a evolução do seu sonho nas nossas redes sociais. Estamos sempre trazendo novidades. Dampris, mais do que sonhar, é mudar a sua vida para melhor.